Música Homem de 57 anos é preso em Rio Claro após furtar barras de chocolate em um estabelecimento comercial. Os guardas municipais localizaram com o acusado 29 embalagens do produto. Família busca por homem desaparecido em Nimeira. Depois de muito tempo, um bom volume de chuva caiu em Rio Claro. Foram 42 milímetros registrados pela Defesa Civil. Editor da TV Claré vence prêmio em categoria do Fast Clip. E ainda, hoje é celebrado o dia de Santo Antônio Maria Claré. É motivo de dizer obrigado, senhor, porque somos, de fato, herdeiros de um grande legado. Hoje é quinta-feira e esses são os destaques do Rio Claro Notícias, que já está começando. Olá, boa noite. Olha só a notícia que começamos a edição de hoje. Um homem de 57 anos foi preso em Rio Claro por furto. E sabe quais os produtos? Barras de chocolate. Isso mesmo. A Guarda Civil fez a prisão após o registro desta ocorrência em um comércio no bairro Parque Universitário. Funcionários identificaram o acusado pelas câmeras de segurança e por outras práticas do indivíduo no mesmo local. Em sua mochila foram encontradas quase 30 barras de chocolate, totalizando o valor de 204 reais. Ele confessou ter feito não só esse, mas outros furtos anteriormente, inclusive também em outros estabelecimentos. As partes foram conduzidas ao plantão policial, onde foi constatado ainda que ele já era procurado pela justiça. Diante dos fatos, o boletim de ocorrência foi feito e esse indivíduo permaneceu preso. E em Limeira, uma família faz buscas por um homem que está desaparecido. Tadeu de Jesus Sabino, de 60 anos, saiu para caminhar na manhã de terça-feira e não voltou para casa. Ele foi visto pela última vez caminhando em direção à pista, sentido Piracicaba, usando uma camisa verde, bermuda, boné e tênis. Segundo a família e amigos, Tadeu faz uso de medicamentos. Tadeu faz uso de medicamentos e caso você tenha informações, pode entrar em contato com a polícia pelo 190 ou diretamente com a família pelo telefone. Olha, 19 997664558. E até o fim de novembro, o Brasil deve ter o Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil. A ideia é ter como gerenciar riscos de desastres. A nossa equipe conversou com a moradora da Cidade Baixa, um dos bairros de Porto Alegre, mais atingido com as fortes chuvas que caíram no mês de maio deste ano no Rio Grande do Sul. Ela relata a experiência que teve durante as enchentes e alerta para a importância do planejamento para minimizar os prejuízos causados pela tragédia e outras que possam acontecer no país. Na verdade, a reportagem é da TV Brasil. As enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul neste ano deixaram comunidades devastadas. E mais um alerta sobre a necessidade de medidas eficazes de prevenção e mitigação de riscos ambientais. O meu bairro foi parcialmente inundado, o meu prédio não teve inundação, porém todo o bairro foi acometido por falta de água e falta de luz por vários dias. Eu participei como socorrista em um ponto de resgate, um dos principais pontos de resgate aqui da capital, de Porto Alegre. Embora a gente soubesse que a dimensão do que aconteceu aqui era muito grande, acredito eu que nenhum órgão público teria disponibilidade de pessoas o suficiente para conseguir dar conta de tudo. Eu acho que faltou mais organização das duas partes, tanto dos bombeiros quanto da Defesa Civil. As mudanças climáticas, esses grandes desastres que aconteceram do ano passado para cá, eles trazem a importância de sim o Brasil ter um plano nacional de proteção e defesa civil voltado para gestão de riscos de desastres. Acredito que tudo que a gente passou poderia ter sido amenizado se existisse uma organização prévia para tudo. Por exemplo, se é sabido que um bairro vai ficar mais de 48 horas sem água e sem luz, para onde essas pessoas correm, quem é que auxilia essas pessoas, como que elas fazem para se manter em casa por vários dias sem água e sem luz. O governo federal pretende lançar até o fim de novembro o Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil, que estabelece diretrizes fundamentais para a gestão de riscos de desastres. Abrangendo desde o conhecimento de como administrar e minimizar esses riscos, com o fortalecimento institucional dos órgãos de defesa civil, até a participação da sociedade e a gestão da comunicação. A legislação prevê que todos os estados terão que elaborar seus planos estaduais de proteção e defesa civil nos moldes do Plano Nacional. A participação dos estados, dos municípios e da sociedade civil foi muito importante para isso, para priorizar o que é mais importante, o que se espera de nós. E por aqui, mesmo com a chuva que caiu em Rio Claro, é importante ficar em alerta. A nova medida prevê a implementação de um sistema de bandeiras para informar a população sobre as condições de abastecimento de água na cidade. Quando a bandeira estiver verde, não haverá interrupção no fornecimento. A bandeira amarela indicará desligamento por seis horas. Já a bandeira vermelha sinalizará uma interrupção de doze horas. E diferente das bandeiras tarifárias de energia, essas não afetarão o valor da conta de água dos moradores. Para as ações emergenciais, em tempo de muita estiagem, a gente vai aumentar o represamento que existe hoje lá na fazenda, e aumentar o represamento ali na captação da ETA1 no Ribeirão Claro. Através das bandeiras, a gente quer, de maneira lúdica, tornar mais claro como é que a represa, como é que o rio ou os rios que servem e abastecem a cidade estão se comportando. Então, a bandeira vermelha é uma situação mais severa, até que a gente chegue à bandeira verde, quando a gente tem o abastecimento relativamente normal, embora ainda em racionamento. A ideia das bandeiras foi para facilitar o entendimento da população se vai ter água ou que período vai ter água durante o dia. A noite continua normal, das 18h às 6h da manhã o abastecimento continua normal. É claro que nós não conseguimos fazer com toda a pressão necessária, mas abastece a cidade toda. Porém, o que acontece? Em dia de chuva, como de ontem para hoje, no período da manhã, às 6h da manhã, nós tínhamos água suficiente na reservação da captação para manter o abastecimento por mais algum tempo. Impossível determinar por quanto tempo, mas havia essa disponibilidade. E isso, nos últimos 2, 3 dias, criou muita confusão, ou alguma confusão no entendimento das pessoas. Tem água ou não tem água? De dia é para estar fechado, porém, em alguns lugares tem água. Então, para evitar essa dificuldade de tem ou não tem, foi criada essa identificação através de cores. Não vamos falar de bandeira, porque dá a impressão que é bandeira tarifária, não tem nada a ver. Cores. Quando, logo de manhã, não temos mais água lá na captação, o DAI manda para a Secretaria de Comunicação a bandeira vermelha para distribuir para todos os meios de comunicação, para chegar no maior número de residências possível, aquela informação. Sexta-feira de sol com muitas nuvens e chuva no fim da manhã. Tarde e noite também chuvosas. Em Rio Claro, mínima de 22, máxima de 31 graus. Em Corumbataí, mínima de 21, máxima de 30. Já em Limeira, as temperaturas oscilam entre 21 e 30 graus. E a seguir, hoje é o dia de Santo Antônio Maria Claré, e sua missão continua pelos missionários claretianos evangelizando pelo mundo. O Enem está chegando e nós te ajudamos para o dia das provas. É a quarta temporada do programa Play no Enem. Um programa feito especialmente para quem quer se preparar para as provas do Enem e ingressar em uma universidade. Com informações sobre o Enem, cursos, mercado de trabalho e muito mais. Você sabia que a cidade de Rio Claro produz por mês mais de 4 mil toneladas de lixo? Por ano, são mais de 50 mil toneladas, que vão para os aterros sanitários, e apenas 2% são reciclados. Por isso, é muito importante que você se conscientize que reciclar é a única forma de diminuir essa quantidade. Em sua casa, aprenda a separar o lixo. Veja como é simples. Separe o lixo seco do lixo orgânico. Cuidado com os objetos cortantes. É muito importante que você embale de forma segura para não machucar ninguém. Pronto, lixo separado, organizado. Em nossa cidade, a coleta seletiva é feita uma vez por semana, em todos os bairros. Acesse o site da Prefeitura e fique sabendo mais sobre a reciclagem. Faça a sua parte direitinho. A vida melhora muito. Reciclar é um ato consciente e responsável. Juntos, fazemos a diferença. Respeite as sinalizações de trânsito. Viva essa ideia. Apoio Fundação Claré. Apoio Fundação Claré. De volta e agora com as vagas de emprego em Rio Claro. Vagas de emprego hoje em Rio Claro para motorista truck, auxiliar de manutenção, porteiro, analista de compras, auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza, jardineiro, recepcionista, social mídia e telhadista. Os interessados podem procurar o Conecta, que fica na Rua 3, número 1636, no centro, ou acessar o portal da empregabilidade. E agora uma boa notícia, porque teve premiação para editor da TV Claré, isso mesmo, e foi durante a 13ª edição do Fast Clip, o Festival de Cinema de Santa Gertrudes, que premia clipes musicais pelo seu conteúdo cinematográfico. São três categorias. A Mostra Gertrudense, a Mostra Faça Você Mesmo e a Mostra Nacional. Dentro da Mostra Nacional, tem várias categorias, como melhor roteiro, melhor fotografia, melhor edição, prêmio de direitos humanos. E entre eles também, há o voto popular, em que o público vota na melhor produção. E esse ano, o prêmio foi para o nosso editor e radialista, Gabriel Raghiante, com o clipe Irracional, da banda On Crash, que faz uma crítica ao hospital Referência de Barbacena, em Minas Gerais, em que mais de 60 mil pessoas morreram, muitas sem laudo de doença mental e com indícios de maus tratos, dando origem ao livro e ao documentário O Holocausto Brasileiro, de Daniela Ardex, que inspirou a banda na produção do videoclipe. As imagens mostram o momento, como você acompanhou também, dos integrantes recebendo o prêmio. O Fast Clip é hoje o único festival dedicado exclusivamente aos clipes musicais no Brasil. Parabéns a todos, inclusive também, este videoclipe contou com imagens do nosso cinegrafista Joel Lima. Então, parabéns a todos da banda e todos que contribuíram com essa produção. Bom, e 24 de outubro é uma data muito especial para os missionários claretianos e os fiéis da Igreja Católica. É o dia de Santo Antônio Maria Claré, fundador da Congregação dos Missionários Claretianos. Claré, que foi considerado um apóstolo incansável dos tempos modernos e sua missão continua até hoje. Antônio Maria Claré nasceu em 23 de dezembro de 1807, numa pequena vila na Catalunha, Espanha. De família simples e muito trabalhadora. Desde pequeno, mostrou uma grande fé e devoção. Seus pais, que eram muito religiosos, ensinaram a ele valores cristãos que seriam importantes em sua vida. Claré foi o homem que fundamentou toda a sua vida, toda a sua ação a partir da palavra, espelhando-se em Jesus Cristo, o missionário enviado do Pai. Em 1835, depois de anos de preparação e estudo, Antônio Maria Claré foi ordenado padre na Diocese de Vic, na Espanha. Claré começou a trabalhar com muita energia e entusiasmo. Se destacou como pregador, usando uma linguagem simples e que tocava o coração das pessoas. A figura de Santo Antônio Maria Claré não é apenas uma figura histórica. É uma realidade de um homem que viveu em plenitude a vontade de Deus e evangelizou por todos os meios possíveis e nos delegou essa tarefa na igreja e na sociedade, no mundo, até os nossos dias. E no dia 16 de julho de 1849, Claré e cinco amigos fundam a Congregação dos Missionários Filhos do Imaculado Coração de Maria, conhecidos como Missionários Claretianos, com a finalidade de evangelizar. Claré iniciou uma obra de evangelização que nós chamamos de Congregação, Congregação dos Missionários Filhos do Imaculado Coração de Maria, mais conhecido como Claretianos. Essa congregação atravessa a história, em 175 anos, chegando a muitos países, inclusive onde eu cresci, onde eu pude conhecer a igreja e ali conheci missionários claretianos que inclusive vieram da Espanha e que foram os que despertaram em mim este desejo de conhecer quem era Claré, qual foi a sua história e sobretudo os sonhos que o motivaram a ser um missionário. Santo Antônio Maria Claré é considerado um apóstolo incansável dos tempos modernos e sua missão continua até hoje. No Brasil, a chegada dos missionários claretianos foi em novembro de 1895 e um dos lugares escolhidos foi esse aqui, em Rio Claro, que se tornou o Seminário Claré. Por esses corredores e a cada espaço, é possível ver detalhes do tempo de estudo de inúmeros missionários claretianos que por aqui passaram, se formaram e continuam contribuindo com esta obra pelo mundo. Eu cheguei aqui no ano de 1982, quase terminando a década, no começo da década e quase terminando o milênio, na passagem. Nós éramos em torno de uns 24 seminaristas da minha forma só. No total, nós passávamos mais de 70, chegando entre 70 e 80. E aí, eu tinha que também estudar com eles. E vendo um pouco aí as carteiras desses nossos antigos seminaristas, bem garotinhos, aí eu me recordo desse tempo que eu me sentei lá nas carteiras, tinha aula com os melhores professores da cidade e aprendi bastante. E esse foi o meu primeiro ano na congregação, nesse seminário aqui de Rio Claro. A vida de Santo Antônio Maria Claré, a gente que pertence à congregação dos missionários, ela veio justamente acalentar um sonho de realização que eu conservo do fundo do meu coração, sobretudo no serviço à igreja, à própria congregação e à sociedade no todo. São 175 anos de história. Muitas vidas foram tocadas e transformadas, comprovando que o sonho de Santo Antônio Maria Claré se transformou em uma feliz realidade, o de evangelizar por todos os meios e continuar inspirando muito mais pessoas. É motivo de dizer obrigado, Senhor, porque somos, de fato, herdeiros de um grande legado. É isso, uma história realmente inspiradora e eu tenho muito orgulho de fazer parte dela. O Rio Claro Notícias fica por aqui, estamos de volta amanhã na primeira edição, ao meio dia e meia. Eu espero você, uma ótima noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.